Essa ao meu lado é a Janaína, ela é da Farmácia de Manipulação Medicinal. Janaína, fala um pouquinho pra gente o que mais te chamou a atenção no estande da PIC. A PIC é uma empresa que a gente já conhece, já trabalha, e só produto de qualidade. E o que chamou a minha atenção e das meninas que estão comigo é uma Trixium Morphomics. Ou seja, você realmente indicaria a PIC? Com certeza, só produto de qualidade, maravilhosa. É isso aí, se você também tem uma farmácia de manipulação, entre em contato com a PIC, ela tem muito mais pra você.